Música Fala rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika, beleza com vocês? É rapaziada, muitos filmes bons estrearam no final do mês passado pra cá Como a Nabele foi bacana, foi muito legal, um gênero de terror Que ainda na continuidade provavelmente vai ter um terceiro filme, óbvio Devido a bilheteria, né? Mais sustos, inovados, bem melhor do que o primeiro filme, né? Eu não cheguei a fazer nenhuma análise dele E aí na semana seguinte eu fui assistir o Toy Negra Ah, e Toy Negra já é uma outra história, né? Ah, meu, demônios utilizando tecnologia, algo muito futurista E a Toy Negra que é bom, camarada, só aparece poucas vezes dentro do filme É um filme mediano Mediano pra baixo E aí na outra semana, no caso semana passada, fui assistir o Atômica, né? Ah, um filme, é... Um filme muito bom, cara, muito bom mesmo Tem muitas referências de música dos anos 80 Ah, tem um Porsche lindo também, o 911 Que é animal Fiquei louco com o filme Meu, vale muito a pena assistir, cara Quem puder ir, vá, vá com certeza Essa semana já tem o It Traduzido no Brasil para A Coisa Que coisa é essa? A coisa... A coisa... Tá louco Enfim Vai flutuar também Vai flutuar também, é isso aí Um palhaço dentro do bueiro Aí o palhaço pode virar um balão Cuidado, hein, cara Vai que aparece um palhaço atrás de você na sua casa E você não sabe de nada, né? Não, não sou eu o palhaço que vai aparecer atrás de você Porra Mas enfim É, cara E Cavaleiros do Zodíaco Sim Está prevista a estreia logo, logo Do jogo de MMO Cujo eu já jogava, né? Do servidor... Um servidor coreano, eu acho Sei lá que pogueira Os caras falam meio coreano, chinês Enfim Eu até esqueci, hein, cara Joguei muito pouco, na verdade E também as lives de Clash Royale Que ocorrem praticamente todas as sextas Estou melhor de saúde Então vou continuar fazendo os vídeos de Clash Royale Né? Vale a pena Certo? É isso aí, pessoal Celula K Pro, boa semana E até a próxima Tchau 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 Tchau